Passando mais um vídeo pra vocês aí que acompanha o Jeff Curiosidade Jeff, o que você tá fazendo no branquelo? Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que nós começamos a fazer e já fizemos bastante coisa Por que que não filmou, meu Deus, no começo? Devido ao tempo, acabei de chegar de Maringá Fui comprar, fui fazer a recarga do extintor Fui comprar as correias lá de trás, que eu paguei bem caro nas correias Vou falar o preço pra vocês Fui fazer, fui comprar o capacho Então, mano, ó, você que tá chegando aí agora pelo meu canal da Jeff Tour Jeff Curiosidade Já demorou, já demorou pra se inscrever, deixar o like e comentar Se você tem ônibus, gostaria de ter Qual o seu sonho de consumo? O meu ainda é um DD ou um LD Tenho muita vontade de ter um ônibus dois andar, tá bom? Mas a gente tá lutando pra isso, a gente tá correndo atrás Estamos trabalhando, vai começar a nossa temporada Certo? A primeira viagem, em nome do Senhor Jesus, é agora Tá? O próximo domingo Depois a gente tem uma pro Porto Rico E agora começa a nossa temporada Hoje tá 38 graus Aí eu aproveitei também e fui buscar gás Gás do ar-condicionado pra apanhar no branquelo, não, Jeff? Pra apanhar Pra apanhar no meu carro, na Megane Que eu troquei o compreensor, essas coisas Ficou sem gás, comprei geladinho de novo Top, não tem condições, tá muito quente Mas eu gosto do lugar quente, beleza? Já eu volto aí pra virar a câmera E voltar a trocar ideia com vocês E aí, mano, quero mostrar uma novidade Antes de falar O que mais manutenção você tá fazendo O Branquelo lembra que ele ficava lá na garagem O cara falou que ia mexer O cara não mexeu, tá? Então eu vou voltar pra esse ônibus lá Nessa sombra que tá fazendo muito calor Beleza? Daqui um dia eu vou estacionar Porque ele falou que ia vir ali e não veio Certo? Então eu vou voltar pra apanhar o busão Tá? Mas eu não sei se eu vou querer apanhar essa semana Por quê, Jeff? Porque se eu pôr lá Vai sujar Eu passei rápido pra vocês não ver Pessoal Comprei o capacho Vocês vão ver aqui Que as patrolininhas não estão preparadas ainda Mas olha que lindo Que ficou nosso Branquelo No capacho, mano De fora a fora Já pedi pro cara cortar na medida Cortou na medida Comprei Não vou mentir pra vocês Faltou um pedacinho de nada Só esse pedacinho aqui, tá? Que eu também não vejo necessidade De pôr a capacho Mas eu vou colocar Beleza? Mas olha que lindo que ficou Ele vai ficar Aqui você vai desfilar agora Pensa que agora eu vou mandar fazer as capinhas Toda azul também E vou ver se eu troco essas cortinas Pra fazer o interior dele Todo azul, tá? Vou no desmanche Ver se eu acho as cortinas azul Pra gente trocar Tá bom? Olha que lindo que ficou, mano Olha que lindo esse corredor, cara Sei, mano, cara Capacho zero Tô até com medo Tô até, assim, sabe? É... Com receio de pisar nele, mano Você tá ligado? Tirar o chinelo, né? Pena que é na viagem Vai sujar tudo, né? Isso aí... Isso aí é... Com certeza, né? Vai sujar tudo Olha aí, mano Que da hora, mano Comprei o capachão De fora a fora no busão Olha aí Só faltou a partinha de lá Capacho novinho, tá? O das escadas ali eu tirei Mas eu vou pôr aqui também Faltou um metro e sete Dá um metro e sete Vou comprar Ele vem um metro por um metro e vinte Então eu já vou cortar na medida aqui Tá, ó Vou cortar nessa medida E da escada a gente já tem, tá? Na escada tá lá lavando Eu já tenho Então vou colocar, né, meu? Pra ficar inteirinho Ah, vai ficar emendado? Não tem problema Ficar emendado Vai ser até melhor pra lavar Entendeu? Não tem problema ele emendar aqui não Tá, pessoal? Não tem problema nenhum Ele ficar emendado, tá? Então a gente vai comprar agora Só o pedaço que falta Certo? Essa semana ainda Lá pra sexta-feira ou sábado Eu já compro outro pedacinho Pra deixar ele montadinho Tá? Aqui dentro, aqui, pessoal Ah, mas Jeff Você arrumou o ar-condicionado? Não arrumei E nem vou arrumar agora, tá? Eu preciso descobrir Da onde tá vazando Antes de eu ponhar gás Porque eu vou ponhar gás Vou perder dinheiro Tá? 690 reais o gás Parte do banheiro, mano O que você fez no banheiro, Jeff? Eu fiz o seguinte Eu vou lá ligar lá Pra vocês verem o que eu fiz O que eu fiz? Ó, pode ver que tá sujo Eu esqueci hoje de ver a mola Vou até comprar a mola Pra essa tampa Tá? Que tá quebrada Essa tampa não pode viajar assim E não passa na vistoria Beleza? Eu já vou comprar A mola Pra ponhar aqui Beleza? E arrumei também É o exaustor daqui Que puxa o cheiro pra fora Arrumei a torneirinha Tá descendo água Ela tava vazando muita água Agora ela tá certinha Ela ficava vazando água A hora que tirava aqui Agora ela tá certinha Arrumei essa torneira Falta a mola Arrumei aqui Que a hora que eu ligo a luz Tá? Ele já liga o exaustor ali Então pera aí Que eu já vou lá Ligar pra vocês E a gente vai Lá nas partes das correias também Nas partes da correia Eu quero mostrar pra vocês O que eu fiz Deixa eu ligar a luzinha do banheiro Que ela tem que ligar Ah, já tá ligada lá E eu vou lá mostrar pra vocês As correias tá ali Mostrar que correia que eu comprei Que já vai fazer Alguns tempos Que tá rodando com aquela correia velha E eu tô com medo de arrebentar Então Meu medo nunca é errado Vou tentar apertar com o dedo aqui Vocês vão ver que vai acender lá E vai ligar Escuta Olha lá A hora que acende a luz Lá mostra o ocupado também Olha lá Olha lá Viu? Olha lá o verminho Acendeu Ocupado A hora que liga o banheiro O banheiro já Olha lá Ele fica Olha lá A luz um tempo acesa Depois ela apaga Olha Olha que legal Só que eu vou ter que trocar Essa lampadinha ali Pra ficar mais forte Tá? Olha pessoal Então é isso Liga lá Aí puxa o vento pra fora Pra não ficar a carninha só fazendo banheiro Né? E é isso Entendeu? Aí ó A hora que liga a luz Ele liga O exaustor, né? Que puxa Aquele cheiro pra fora Beleza pessoal? Então isso aí a gente já Ajeitou Tá bom? Tô andando branquela aqui É cinto Sinto que tava quebrado A gente já arrumou também Você entendeu? Aquela vez Agora outra parte Que eu quero mostrar pra vocês Aqui É isso aqui ó É isso aqui ó Comprei as correias Pessoal As correias Tá aqui ó Tirei Já vou mostrar pra vocês Tá? Correia nova Eu ia mostrar onde eu compro as correias Mas cara Eu tava numa correria danada Sabe? E eu precisava comprar essas correias E comprei só uma Mais grossa pra eu fazer um teste Que é daqui ó A daqui Pra cá eu comprei só uma E comprei essa que vai no ventilador Né ó Isso aqui Por quê? Porque meu ônibus Ele não tem Certo? Ele não tem aquele alarme né? Ele não tem uma coisa que eu vou instalar também Pra esse ano ainda tá? Eu vou instalar ainda pra esse ano Tá? Eu vou instalar É... O alarme né? De ventoinha Tá? Que é aquele Vou pegar no ferro velho O alarme daquele E vou trazer aqui E vou instalar Tá bom? Outra coisa que falta ligar também aqui É o freio motor Tá? Que essa parte eu não manjo mano Eu vou ter que pagar Pro cara fazer Eu vou pedir pro TDL fazer Tá? As correias daqui tá boa Apesar que essa aqui ó Essa aqui ó Tá bamba Já vou esticar ela mais um pouco ó Tá bamba Foi até bom ter vindo aqui ó Que aí eu vou buscar a chave Vou soltar ela E vou esticar um pouquinho mais Beleza? Deixa eu apanhar as correias novas aí E já volto filmar pra vocês Ok? Tá? É... Essas correias aqui Eu não acho menor pra comprar Eu vou ter que tirar o esticador daqui Já fiz um esquema pra apanhar aqui Fui lá comprar um parafuso pra esticar mais aqui Sá? Correr esticar mais Porque ela vai lá seando O tamanho dela Vai lá seando Lá seando Lá seando Aí o que que acontece? Ela perde a... Ela perde a... Ela aceia, né? Ela vai lá seando Aí fica folgada Aí o alternador da partida Tem que dar uma acelerada Pra o alternador começar a ler Mas agora eu adaptei ele aqui, ó Aí vai dar pra mim puxar um pouquinho mais Né? Aí a... Minha esposa foi lá buscar um parafuso Maior Pra parafusar aqui, tá? Esse aqui é o suporte desse aqui mesmo Mas minha intenção É fazer um ferro desse aqui maior Tá? Vou ver se vai dar certo aqui Senão eu vou fazer maior pra ele vir aqui, ó Mas a questão da correia aqui Essa correia deu certinho, cara Ela casou aqui certinho, tá? Mais grossa que isso aqui É... Eu acho que não pode Senão ela pula fora, né? Porque a outra é bem fina Aí eu já vou comprar a outra amanhã já Certo? Já vou lá e já vou comprar, ó A outra Ela entra muito lá pra dentro, ó Mas ó Ó a finura que é a outra Ah, mas fala Desgastou? Não Não desgastou não É que ela é fina mesmo Então tem que ser essa medida aqui, ó Treze vezes Treze e noventa e cinco, ó É da GAT Da Gats Essa correia, tá, ó Aí eu vou comprar mais uma Porque se põe aí essa aqui Ela não estica mais agora Porque essa aqui é a mais grossa, né? Então vai a desse Essa aqui é a novinha Que eu coloquei Tá? A medida dela É essa aqui, ó Tá? A medida dela é essa aqui, ó Tá? Vou até tirar uma foto Que é a medida da correia Qual que eu preciso, tá? Essa aqui Eu paguei nessa Nessa correia Eu paguei Cento e sessenta e cinco reais, tá? Não é barato não, véi É É barato não Cento e sessenta e cinco reais Essa correia aqui, ó Tá? Parece que é barato Mas não é barato não, bicho É caro pra caramba Tá? É caro pra caramba Cento e... É cento e... Oitenta O cara conseguiu fazer Cento e... Cento e... É cento e sessenta e cinco Tá? E essa aqui é cinquenta, ó Essa aqui que eu comprei É cinquenta Aí vai me sobrar Essas de reserva Tá? Ó A que tava nele, ó Ó Deixa eu tirar aqui Derrubar os parafusos no chão Vai sobrar Essa aqui tava, tá? Essa aqui tava Já tem a medida dela aqui, ó Entendeu? Aí o cara me vendeu Que essa grudada aqui Ela é mais cara Às vezes você comprar separada É mais barato Mas eu já comprei assim Porque já é original Tá ligado? É original Que vai aqui no ônibus Tá? Então as correias tá nova A do ar-condicionado Precisa trocar ainda Essa do ar-condicionado aqui Ela precisa Trocar Tá? Eu não troquei Mas precisa trocar Se eu paguei Cento e... Vamos colocar Cento e oitenta Cento e sessenta e cinco Aqui Essa aqui vai ser uns quatrocentos Pode ter certeza Essa correia aqui Vai ser uns quatrocentos Vai ser uns quatrocentos Conto Tá? Pode ter certeza Olha aqui Ela já tá desfiada Mas ela aguenta muito ainda Essa correia aqui Tá? Ela desfiou aqui Mas ela aguenta muito Tá? Que foi umas picadas Que ela deu aí Quando coisou Mas não tá quebrando não Aguenta muito Essa também tá boa A do alternador O alternador tá escorado ali, ó Esticado até os ossos O alternador só tá tocando uma Tá? Mas dá pra colocar outra Mas dá trabalho Dá pra colocar outra Mas vai dar um trabalho Danado Danado Isso aqui eu tô que levar Lá no eletricista Fazer o esquema aqui Já eu volto aí Pera aí, pessoal Rapaziada do céu Hoje é outro dia Tudo bem com você? Tudo, tudo, tudo Continuação do vídeo aí Pra vocês Meu amigo maquinista Tá lá só fazendo as manobras Na madeira lá, ó Mano, é o seguinte Faltava, né? Faltava mais uma correia Que lembra que aí O vídeo pra trás Falei que eu tinha que comprar Hoje é outro dia Tá bom? Já consegui comprar a outra correia Porque a outra Eu tinha trazido uma pra fazer um teste Sabe? Deu certo Aí eu comprei a outra Agora tá a correia novinha Beleza? Então a continuação desse vídeo É o seguinte Quero lembrar vocês Que vocês podem se inscrever Pode ser um membro Tá? Pode participar aí Seja um membro Né? Seja um membro fidelizado Que sempre vocês vão receber As coisas primeiro Notificação primeiro Vai ser os primeiros a comentar Sobre Tá? Então seja membro do canal O canal só que cresce Graças a Deus Cada dia mais Novos e novos inscritos Estão chegando Então vocês que estão chegando Não vai ser só sobre leilão Só sobre ônibus Só sobre isso Só que nosso canal É um canal É crédito Aqui a gente mostra Nossas viagens Mostra como fazer E mostra Os valores e gastos Que a gente fez Tá? Jeff Tem um ônibus Tem muito gasto? Sim Tem muito gasto Porque nada do ônibus É barato Já vou passar o preço Pra vocês O que foi gasto Só dessas manutenção Pra cá Beleza? Às vezes É poucos Pra alguns Mas às vezes É muito Pra outros Pra mim Não é pouco Do que eu já gastei É razoavelmente pouco Do que eu já fui gasto No nosso carro Beleza? Ah Vou virar a câmera aí Não pule o vídeo Fica até o final Beleza? Já eu volto Então é o seguinte Vamos lá então Falar de valores Aqui pra vocês Aí vocês calculam aí Tá? Correia Com desconto São 165 Tá? Com as duas Que eu trouxe ontem O cara fez 200 reais 206 reais 206 Isso Com essas duas Hoje eu comprei mais essa Tá? 49,96 50 reais Tá bom? Então 160 200 Mais 50 reais Ok? Foi gasto Até aqui Ontem eu precisava também Fazer essa extensão aqui Pra ela ter mais Pega pra me esticar Mais a correia Porque ela ficava lá Então já tava no final E não esticava a correia Aí no suporte Do próprio alternador Eu fiz O esquema Coloquei aqui O espaço que precisa Senão fica torto O alternador Acaba ficando torto E quebra O suporte Então a gente Fez tudo na medidinha E deu certinho Top da Galaxy Tá? O que mais que a gente fez? A gente também Essa semana Semana que passou A gente trocou as lâminas As lâminas Foi 120 reais Tá? Foi 4 lâminas 30 reais cada uma Tá? Eu consegui nesse preço aí Mas eu tenho mais barato Porque eu tava com pressa Coloquei as lâminas As lâminas É da bomba Tá? Da bomba injetora Deixa eu ver se você Vou focar lá As lâminas Da bomba injetora Tá? E eu vou comprar Mais as outras Vou pegar Sexta-feira Mais 4 E deixar de reserva Que é do NL10 Foi gastado 120 Nós também Colamos Tiramos o kart E passamos numa nova cola Pra parar De pingar Tá? De pingar Então mão de obra Não teve gasto nenhum Não tá vazando mais De cola Foi dois tubinhos Da MWM Silicone Tá? Você ganhou da MWM Eu gastei 60 reais 30 reais cada um Então vocês somou aí Quanto que deu aí Que a gente gastou Só essa semana Comprei também O capacho Que faltou um metro e pouquinho Que eu vou comprar Ou no sábado No sábado é feriado Vai ter que ser na sexta-feira Tem que comprar Outro pedaço do capacho O capacho O metro Saiu Cento e O metro do capacho Saiu cento E setenta E uns quebrado Tá? Eu sei que o total De capacho Eu gastei 690 reais Então você já calcula aí Só o que foi gasto Essa semana O capacho Já é mais A beleza Mais a beleza Do carro Já é mais É parte estética Não é parte Fundamental Banheiro Foi arrumado Banheiro Só foi manutenção Não gastei Nada Não gastei nada Ok? Foi só a parte De manutenção Tá? Que a gente fizemos ali Ainda tem mais umas coisinhas Pra arrumar Que nem mola Eu tenho que comprar Uma mola Pra pôr ali Pra ficar Que quebrou a mola Da tampa Da privada Quebrou Vou ter que colocar outra Beleza? A Josi tá indo Buscar as crianças Na escola Pera aí Ela vai parar Então é isso Pessoal Meu carro é esse A manutenção Que eu fiz Foi essa Agora essa semana A gente vai pegar Pra limpar Esse carro Por dentro Que ele não foi limpo Que ele foi lavado Por fora Mas vai precisar Bater uma água De novo Que tá muita poeira O vento que tá Tá muito calor Mas tá muita poeira Então o carro Tá todo empoeirado Aí a gente vai pintar Os pneus Vamos pintar Né? Mano Me fala aí Passa uma receita De um pretinho Que vai ficar no pneu Vai Valendo Passa aí Beleza? Que sábado eu vou preparar E vou filmar Eu preparando Essa receita Me passe aí Põe nos comentários Qual um pretinho Mais top Pra me fazer E que vai ficar top Entendeu? Vai ficar top Eu preciso que vocês Me passam Pra me saber Beleza? Então se você que não é inscrito Já se inscreva no meu canal Deixa o like E tamo junto Pessoal Eu preciso que vocês Se inscrevam no canal Beleza? Que vocês comentem também Quero saber uma receita De pretinho Me ensina aí Pessoal Me ensina aí Que eu quero saber A receita Do pretinho Que vocês fazem Ok? Tamo junto E até o próximo vídeo Beleza? É nóis